Hoje, depois de muito tempo, o Bellrock, o Golem de Bedrock, retornou aqui para o canal e o seu desafio não será nada fácil. Ele precisará enfrentar e derrotar os mobs do Cataclisme. Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado, Miguelzinho Gamer, pela sua sugestão. Faz tempo essa sugestão para falar a verdade, mas finalmente eu consegui gravar, demorou um pouquinho. Mas ok, pessoal, bora testar aqui o Bellrock Golem. Quem aí lembra dele, comente nos comentários. Ele lutou uma vez só aqui no canal contra o Golemania, deu um pau em todo mundo. Ele é forte pra caramba, mas vamos ver se ele ganha ali do Cataclisme, que é um dos mobs mais fortes do canal. Deixa o like aí para não esquecer, beleza. E bom, bora começar testando ele, pessoal, contra Enderman Tepeira. Meu Deus do céu, vamos ver. Vamos ver se contra o Enderman Tepeira vai dar certo, pessoal. Meu Deus do céu, já tomou dano para um cão, né, velho? Ok, Enderman Tepeira mais fraco foi destruído. Eu esqueci que esse bicho, ele é um corno, por quê? Ele me deixa no survival do nada, mano. Ok, pessoal, bora testar agora ele contra Nemlaces. Nemlaces, o poderoso Muego. Vamos ver. Cara, parece que eu já fiz essa batalha, né, velho? Só que eu acho que eu não fiz, não, mano. Eu realmente não lembro de ter feito, mas parece. Mas ok, pessoal. Calma aí, ô, querido, por que você parou? Putz grila, viu? Ô, meu Deus do céu. Nossa, olha isso aqui, pessoal. Ele está destruindo o Nemlaces. Cadê o Nemlaces verdadeiro? É esse aqui? Oxi. Calma, ele matou? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vai, Baroque, pelo amor de Deus. Gente, ele vai perder do Nemlaces, cara. Não é possível o negócio dele. Meu Deus do céu. Putz grila. Gente, eu odeio esse golem, de verdade, mano. Olha isso, cara. Ele me mata, cara. Que ódio. Eu vou dar vitória pro Nemlaces, de verdade. Eu vou dar vitória pro Nemlaces. Porque esse golem é uma jumenta. Olha isso, velho. O cara, o golem não consegue. Nossa. Ele foi e deu um pau no Nemlaces. Isso sim, né, velho? Tá bom. Deixa eu pegar a cura aqui, né? Não é fácil. Pessoal, bora testar ele agora contra um gigante, mano. Ender golem. Nossa, essa batalha vai ser doida, hein, filho? Cara, ele dá 12 de dano, cara. Ele dá muito dano. Oh, essas bedrock quebra. Que incrível. É bedrock mesmo? É bedrock mesmo, velho. Ok. Puxi. Ah, é. Quando ele faz dessa forma, tem que bater de novo. Porque ele é uma jumenta. Ele perde o foco. Ele não, né? Todos perdem o foco. Gente, olha isso. Eu acho que... É, ele não vai ganhar, mano. Ele tá tomando um dano do ender golem, tá ligado? Imagina do Ignis, da nederita. Ele vai tomar um pau. Mas é, ele ganhou de boa aí do ender golem. O Ignited, eu acho que vai ser, tipo assim, tranquilo também. É, ainda mais que o Ignited não toma dano, né, velho? Puxi, ele tá tomando dano. Ah, não. Tá não, tá não, tá não. Cara, imagina ele perde do Ignited, mano. Ia ser engraçado eu falar pra você isso. Ô, meu... Meu Deus do céu, ele tomou um danasso, velho. Vai, meu Kilo. Bate nele, pelo amor de Deus. Pessoal, comentem já quem vocês acham que vai ganhar do Barrock. Eu acho que ele perde só da nederita e do Ignis, mano. Talvez até do ender guarda ele ganhe, cara. Porque, assim... O ender guarda bate muito devagar, velho. Muito devagar. Ih, pessoal. É. Mano, o Ignited tá com peido de vida, juro. Se ele peida, ele morre. Meu Deus, pessoal. Ih, morreu. Poxa, ele não morreu. Ele não acertou. É, que tirou mais dano do... É, foi destruído, tá. Bora testar ele agora aqui, pessoal. E o seu desafio vai ser o primeiro boss, que é o ender guarda, velho. Vamos ver. É, não sei se ligar no ender guarda não, viu, mano. Pra falar a verdade. Uh, louco. Ele ficou mais forte. A vida de boss dele até mudou, cara. O que que é isso? Ah, lembrando, não tô com a versão atualizada do cataclysm, tá. O baroque só tem pro ponto 16. Por isso que eu não trouxe o Harbringer, o Leviathan, tá. Eu tô com os mobs padrões mesmo, velho. Porque o baroque só tem pro ponto 16. Ô, louco. Eu falei que o ender guarda ia perder? Eu falei pra vocês? Caraca, velho. É, mesmo ele sendo antigo, ele era muito forte ainda, né. Caraca. Cara, se duvidar, até a nederita perde, viu, pessoal. Eu acho que até a nederita pode perder. Infelizmente, ender guarda aí foi destruído pelo baroque. E bora testar aqui o penúltimo boss, que é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, não. Mas é a nederita, velho. Vamos ver. Caraca, eu fiquei com náusea, cara. Meu Deus! Cara, eu odeio esse golem, velho. Que droga, ele me deixa no survival do nada. Ai, que ódio. Hum, acho que a nederita ganha, hein, velho. Nossa. O bichinho tá potente, hein, fi? Essa nederita. Ai, brinca com a nederita. Meu Deus do céu. Ai, tome, receba. Cara, esse negocinho, seu relá, ele explode. Ó, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso não, cara. Tem alguma coisa que seu relá, ele explode. Eu não sei se é... Ah, ele vai me pôr no coisa de novo, maldito, cabeçudo. Tome. Oi, Tome. É, pessoal... Oxe, vai ficar se paquerando aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lutar. Caraca. Oi, Tome. Ô, os dois estão com a mesma vida, praticamente, cara. Tá muito balanceada essa batalha, velho. Ih, pessoal, ele fez. Ele fez o poder roubado. Eu esqueci desse poder, velho. Quando esse poder aqui, ele fica muito roubado, cara. Olha isso. Aí, ele começa a girar os braços igual um louco. Ih, mas mesmo com o poder roubado, pessoal, ele foi aí destruído pela nederita. Então, o primeiro mob aí do cataclisme a vencer dele. E agora, cara, vamos pro Ignis, mano. O Ignis, eu acho que é assim. Cara, o Ignis é uma cadeira de boa, né? Sinceramente. Ó, pessoal, vamos ver. Nossa, olha o dano, cara. Foi louco, o Ignis tá tomando um dano... Ah, é, mas esse cura, né? É verdade. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que contra o Ignis, pessoal, nem tem como, viu, velho. Eu acho que contra o Ignis nem dá. Vai tomar no peitinho e vai levantar. Olha, não tomou no peitinho, não, velho. Tomou três golpes, três lapadas na orelha. Caraca. É, pessoal, eu acho que é o fim, velho. Nossa, é muito dano, velho. Caraca. Ô, louco, olha isso, pessoal. Ele fez o poder roubado. É, roubado assim, que não dá dano, né? É incrível esse poder roubado. Olha lá pra vocês. Vai, Ignis, bate nele, múmia. Poxa, você consegue acertar ele? Ou você consegue dar o hit kill. E é, pessoal. Então, na direita e Ignis aí, os dois só conseguiram derrotar o Baroque. Então, quem sai vencedor desse vídeo aí é o Cataclysm. E o Baroque, infelizmente, é eliminado. Bom, pessoal, eu vou finalizar essa batalha por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer um favor de apoiar bastante com o like. É de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E... E aí E aí